A história do cinema Imagine que você nunca viu um vídeo antes, no máximo algumas pequenas fotografias, todas em preto e branco. Já que é para imaginar, também visualize que você vive em Paris no dia 28 de dezembro de 1895, 125 anos atrás. Você está passeando pela Praça da Ópera e passa em frente ao grande café. Um cartaz anuncia um espetáculo. Dez filmes feitos com um cinematógrafo inventado pelos irmãos cujo nome traduzido, Claridade, já causava impacto na publicidade. Cada filme tinha menos de um minuto e a exibição total levava cerca de 20 minutos. Você decide pagar um franco pelo ingresso e senta numa sala escura com outras 34 pessoas. E na parede em sua frente, imagens começam a se mover uma atrás da outra, imagens que retratavam cenas cotidianas, cenas reais. E você sai de lá em choque. Essa foi a primeira exibição comercial de um filme na história, realizada pelos irmãos Auguste e Louis Lumière. Um era o cientista e inventor, o outro era o empresário. Como muitas invenções, entretanto, é muito difícil nomear apenas uma pessoa específica como a pioneira daquele campo do conhecimento ou das artes. No caso do cinema, o ser humano brinca com a combinação de imagens, luz e sombra desde basicamente sempre, nas cavernas, passando pela antiguidade até os tempos contemporâneos. O antepassado mais próximo do cinema como conhecemos hoje é a cronofotografia, uma série de fotografias tiradas em sequência, mas não eram em quantidade que permitiam fluidez dos movimentos ou a transmissão de uma narrativa. Eram muito usadas para pesquisas científicas sobre movimento e postura corporal, e talvez a mais famosa delas foi produzida pelo inglês Edward Muybridge, em 1878, analisando as diferentes velocidades do galope de cavalos e provando que, em determinados momentos, o animal fica com as quatro patas suspensas no ar. Outra maneira de exibir filmes contemporânea dos irmãos Lumière era o cinetoscópio, desenvolvido pela empresa de Thomas Edison. O problema desse meio era que a máquina era individual, você precisava colocar seu rosto na tela. Tipo você com seu telefone celular, mas no tamanho de uma mobília e com um acervo limitado de filmes. E como notaram, os filmes eram produzidos ao mesmo tempo em que se desenvolveu as maneiras de exibi-los. O primeiro registro, feito em uma única tira de filme, e não em várias fotografias separadas, foi produzido em 1888, pelo francês Louis Leprince, na Inglaterra. Nos anos seguintes, diversos filmes, novas abordagens e exibições públicas foram realizadas, com vários pioneiros diferentes, até a exibição comercial dos irmãos Lumière, que, usando o cinematógrafo para projetar filmes, era mais barata e permitia a muitos espectadores de uma vez. E esse foi o pioneirismo dos irmãos Lumière, além de questões tecnológicas. Eles entenderam que o cinema oferecia um entretenimento barato e simples de ser apreciado pelas massas. Atores famosos ou peças de teatro grandiosas, cujos ingressos eram caros para a maioria das pessoas, agora poderiam ser exibidos para um volume maior de espectadores, em diferentes lugares e períodos. Lugares distantes e bonitos podiam ser filmados e exibidos para plateias distantes dali, e cenas cotidianas podiam ser registradas para exibição, preservação e estudo. Já em 1896, foi inaugurado o primeiro teatro construído especificamente para exibição de filmes, ou seja, um cinema, o Edsonia Hall, em Buffalo, no estado de Nova York. O nome já deixa claro que seu proprietário era Thomas Edison. A maioria dos filmes eram produções dos irmãos Lumière, comercializados pela empresa que dominou o mercado cinematográfico até a Primeira Guerra Mundial, a Pathé. O cinema atraiu cerca de 200 mil pessoas em seu primeiro ano, entretanto, durou pouco tempo. 1896, também um ano de um filme pioneiro em três sentidos. O primeiro filme narrativo de ficção, que não apenas registrava eventos cotidianos, o primeiro filme roteirizado, e também o primeiro dirigido por uma mulher, Alice Guy Blaché. Ela também é responsável pelo primeiro filme considerado longa-metragem, sobre a vida de Jesus, consistindo de diversas cenas intercaladas por letreiros, e o filme era idealmente acompanhado por um coral, já que os primeiros filmes projetados eram mudos. Ou a imagem ou o áudio eram gravados, e a sincronização era muito difícil. Por isso, corais, bandas ou orquestras acompanhavam as exibições nos cinemas e casas de espetáculos maiores. O primeiro longa-metragem para os padrões atuais é um filme australiano, de 1906, sobre o fora-da-lei Ned Kelly. No início do século XX, o cinema se consolidou como um meio de comunicação e também como arte, com inovações técnicas e de linguagem, como câmeras que se movimentam, efeitos especiais como o francês Viagem para a Lua, de 1902, edição de cenas e o primeiro filme animado, Fantasma à Gorrie, também francês. E o Brasil não ficou isolado, com o primeiro registro em filme produzido em 1897, junto com as primeiras salas de exibição. Rapidamente, o cinema se disseminou como a mais eficaz maneira de atingir as pessoas, com as primeiras promoções filmadas de produtos e também o uso de cinema como ferramenta política para transmitir uma mensagem, uma agenda ou propaganda. Essas abordagens ganharam muita força com a Grande Guerra, com todos os países envolvidos produzindo filmes para mostrar vitórias militares, fomentar o nacionalismo ou retratar o inimigo como um vilão perigoso. É desse período também o filme que é considerado um dos mais influentes de todos os tempos, Nascimento de uma Nação, um filme que conta a história dos Estados Unidos com um viés supremacista branco em que os heróis são a organização racista Ku Klux Klan. Foi pioneiro em várias técnicas de filmagem e o primeiro filme exibido na Casa Branca, em Washington. Outro efeito da Primeira Guerra Mundial foi o deslocamento do protagonismo da indústria do cinema, indo da Europa, afetada de forma severa pelo conflito, para os Estados Unidos. Primeiro em Nova York, depois na Flórida, e finalmente em Hollywood, na Califórnia, para fugir do controle de patentes de Thomas Edison, que processava virtualmente todos que entravam na indústria cinematográfica em Nova York. No período entre guerras, que tem início a Era de Ouro de Hollywood, com o primeiro filme longa-metragem com som de trilha sonora e falas sincronizadas, lançado em 1927, o impacto social das obras de Charles Chaplin, cinemas cada vez maiores e mais luxuosos e as primeiras mega-produções, como uma adaptação de Ben-Hur e o filme Os Dez Mandamentos. Eram tantas produções nesse período competindo pela preferência das pessoas, que decidiram criar um prêmio para o cinema dos Estados Unidos em 1929, que conhecemos hoje como Oscar, nome oficializado apenas 10 anos depois. A ampla produção de filmes também originou as sessões duplas de cinema, com um filme principal e um filme de abertura, normalmente mais barato e feito por iniciantes, o filme B, termo que tornou-se sinônimo de filme de baixa qualidade, uma associação às vezes injusta. Enquanto isso, a indústria europeia se recuperou e filmes como Metrópolis e Encoraçado Potenquim tiveram um enorme impacto na linguagem do cinema. Esse período criou uma imagem que de certo modo dura até hoje, a de que o cinema dos Estados Unidos é para entretenimento e o cinema europeu é mais artístico. Isso é um esterótipo, claro, e existem filmes artísticos e filmes de entretenimento produzidos em praticamente todos os lugares do mundo atualmente. Também durante o Entre Guerras, que torna-se viável produzir filmes coloridos. A tecnologia já existia desde o início do século, mas eram difíceis de produzir e caros, com poucos cinemas conseguindo projetar os filmes coloridos. Com a Segunda Guerra Mundial, o cinema ganhou um enorme impulso por todo o mundo. A produção de equipamentos barateia e difunde as possibilidades de filmagens e centros de produção cinematográfica surgem em diversos países, tornando o cinema uma linguagem quase universal. Cinema, a sétima arte. Vamos entender essa história então? Ela é uma forma de arte, porque ela passa um conceito, ela passa uma história, ela passa sensações, sentimentos, opiniões. É uma maneira artística de você representar a vida. Uma das coisas mais interessantes no cinema, como forma de arte, é que ela não é uma arte sozinha, isolada, como as demais artes anteriores. Ela é sim, na verdade, a mistura das principais artes. O cinema, ele utiliza, como a gente já falou anteriormente, a fotografia. Nada mais é do que um avanço da tecnologia fotográfica. Porém, não é por si só a fotografia, uma imagem estática. Ela é uma sequência de fotos criando um movimento. Neste movimento, a gente pode encontrar dança, música, artes cênicas, além, obviamente, de pintura, escultura, arquitetura e literatura. Todas as formas de arte podem ser representadas através do cinema, seja na cenografia, no figurino, na construção do roteiro, na interpretação dos atores e muito mais. Dessa forma, a gente pode dizer que o cinema é a maior forma de arte que existe hoje. Vamos à nossa atividade de arte, então? Então, após estudarmos um pouco mais sobre o cinema, a sétima arte, chegou o momento de nós refletirmos e também produzirmos algo de acordo com a ideia do cinema. Primeira questão, quais são as artes que podem fazer parte de um filme? Segunda, quando você assiste a um filme, o que mais lhe chama a atenção? O som, a imagem, personagens, história, efeitos? Terceira questão, qual o gênero de filme que você mais gosta? E qual o seu filme preferido? Responde aí, então. Pois bem, a nossa quarta atividade vai ser você criar um cartaz do seu filme preferido. Na questão 3, você anotou aí qual o seu filme preferido. Então, nesse momento, você vai criar um cartaz desse filme. Colocar o nome, que detalhes, que elementos vão estar presentes nesse cartaz, para que depois nós possamos montar um mural com todos os cartazes de filmes que a turma produziu. Certo? Então, vai lá. Lembra do filme, produz o seu cartaz usando uma folha 4, lápis, borracha, e os lápis de colorir para dar uma colorida aí na sua obra, no seu cartaz. Tchau. 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 Obrigado.